Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Tantas pessoas têm sido ajudadas durante esta quaresma A fazer o retiro popular Uma oportunidade de dedicar-se cada dia Durante uma meia hora a oração com a Bíblia E eu fiz as propostas que muitas pessoas acolheram E de propósito a cada semana Um dos programas Conversa com o meu povo Toca no assunto da semana do retiro popular E chegamos a esta última semana que nos prepara Bem de perto A semana santa que se inicia no próximo domingo Todos os anos, o quinto domingo da quaresma Nos traz a contribuição dos profetas Na história da salvação A participação que tiveram Anunciando o cumprimento das promessas de Deus São pessoas que mantiveram acesa a chama da esperança do povo de Deus Nas diversas etapas de sua história Suas palavras muitas vezes são duras Para despertar o sentido da fidelidade ao Senhor Mas são também capazes de oferecer lindas mensagens As quais plantas, água, animais Tudo entra para proclamar a grandeza do amor e da fidelidade de Deus Anteontem, nas celebrações do domingo Nós ouvíamos o profeta Isaías dizendo assim No capítulo 43 do seu livro Assim diz o Senhor Aquele que abriu o caminho pelo mar Passagem entre as águas violentas E trouxe carros e cavalos Batalhões de elite Foram derrubados Jamais se levantarão Acabaram Apagaram-se como um pavio Não deveis ficar lembrando De coisas de outrora Nem é preciso ter saudade das coisas do passado Eis que estou fazendo coisas novas Estão surgindo agora e vós não percebeis Sim, no deserto eu abro um caminho Rasgo rios em terra seca Glorificam-me os animais selvagens Chacais e avestruzes Por eu ter feito brotar água no deserto Rios na terra seca Para dar de beber ao meu povo o meu escolhido O povo que formei para mim Vai recitar então o meu louvor Imagens bonitas Inclusive que nos Lembram a campanha da fraternidade Que somos para concluir Quando nós desejamos que esses rios de água viva Brotem Para todo o povo de Deus Trata-se de uma leitura Tirada da segunda parte do profeta Isaías No qual o povo de Deus é exortado A não se fechar no passado Mas abrisse para o horizonte futuro Horizonte preparado pelo próprio Deus Havia muito sofrimento Mas o mesmo Senhor Que libertara do Egito Viria a libertar o seu povo Do cativeiro da Babilônia Não se trata apenas de uma libertação Pois Deus quer E pode fazer algo novo A salvação é uma nova criação E as imagens usadas pelo profeta São magníficas Pois envolvem toda a criação Para nós querido irmão, querida irmã Nasce aqui uma grande responsabilidade Em nossos grandes ou pequenos exílios Nosso chamado É ser reserva de esperança para o mundo As pessoas todas Possam encontrar-nos cristãos De nosso tempo Vendo-os como sinais De tudo aquilo que pode ser melhor Gente que acredita Que só Deus pode mudar tudo Pois Deus nos ama de verdade Tudo isso faz pressentir O que acontecerá no fim dos tempos Um novo céu E uma nova terra Tais palavras Ecoam em muitos outros textos Como na segunda carta De São Paulo aos Coríntios E no Apocalipse A carta aos Coríntios diz assim Se alguém está em Cristo É criatura nova O que era antigo passou Agora tudo é novo E o Apocalipse Viu então um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra passaram E o mar já não existe E também a cidade santa A nova Jerusalém Descendo do céu De junto de Deus Vestida como uma noiva Enfeitada para o seu esposo Então Ouvi uma voz forte Que saia do trono E dizia Esta é a morada de Deus Com os homens Ele vai morar junto deles Eles serão o seu povo E o próprio Deus Será Deus com eles Ele enxugará toda a lágrima Dos seus olhos A morte não existirá mais E não haverá mais luto Nem grito Nem dor Porque as coisas anteriores Passaram Aquele que está sentado no trono Disse Eis que faço novas Todas as coisas O que fazemos nós Em nossa história Não é sadio Ficar remoendo As coisas negativas Do passado Ao contrário Faz bem Faz bem Fazer memória das coisas Acontecidas Para identificar a ação Do Espírito Santo Que nos conduz A esperança De tempos novos Dá fecundidade E novo sentido Ao que fazemos hoje Eis que eu estou fazendo Coisas novas Estão surgindo agora E vós não percebeis É o Senhor Que nos dirige A sua palavra Caríssimo irmão Caríssima irmã Esta é a última semana Do retiro popular Deste ano de 2016 Que ninguém Esmoreça em seu desejo De viver bem a graça Encontrada como pérola preciosa Busquemos continuamente A vida de oração Com a Bíblia Aprendamos Como fizemos Durante o retiro popular E quantas pessoas Descobriram a Bíblia Durante esses dias De quaresma Rezando com ela E descobrindo Na palavra de Deus A maior e melhor fonte Para a sua vida De oração E aqui querido irmão Querida irmã Eu quero lhe propor Fazer um encontro Com experiências Que você viveu Da novidade de Deus Durante esses dias Eu tenho visitado Como sempre faço Muitas comunidades E muitas paróquias E posso dizer-lhe Que tanto Donineu Quanto eu Todos os dias Vamos a comunidades Diferentes Eu não vejo Uma igreja vazia Nós estamos agora Preparando Uma nova investida Missionária Da nossa arquidiocese Através das Diaconias missionárias Que foram Aprovadas pelo Conselho Presbiteral Também estudadas Pelo Conselho Acrocesano De Diáconos Permanentes Nós vamos trabalhar Abrindo novas Frentes de missão Mas existem Experiências Muito positivas Quando a gente Ouve falar De crise Política Social Econômica Emprego E tudo isso Mas eu vejo Mas eu vejo o povo Em nossas comunidades Paroquiais O povo se unindo O povo rezando juntos O povo que se encontra O povo que quer Preparar bem agora Por exemplo A Semana Santa As liturgias Bem celebradas As pessoas que querem Praticar a caridade No serviço ao próximo Quantas coisas Bonitas acontecem A igreja sempre teve Essa alegria No meio de todas As dificuldades Que possam ocorrer Ela continua Vivendo a alegria Da esperança Que tem fonte No próprio Deus Mas eu quero Conversar com você Daqui a pouco A partir de uma experiência A minha experiência De vida Que eu quero colocar De coração aberto Como está No retiro popular Mas ampliando Para o conhecimento Que nós podemos dar Através Da conversa Com o meu povo Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã No próximo mês de julho Eu completarei 25 anos De ordenação episcopal Fui ordenado bispo Em 1991 Fui auxiliar de Brasília Depois Eu fui Arcibispo de Belém Arcibispo de Palmas E já há seis anos Eu Sou Arcibispo de Belém Completarei no dia 25 de março Desse ano Durante esses anos Todas as vezes De 1992 Para cá Eu preparei Um retiro popular Este ano Foi a 25ª vez Primeiro era só gravado Para rádio Depois os textos Os livros Do retiro popular Que são colocados À disposição Das pessoas Um instrumento Que nosso senhor Me inspirou Para a evangelização Inspirado Em vários encontros Que nosso senhor Me concedeu Viver com muitas Pessoas Eu quis fazer Uma partilha Com você Querido irmão Querida irmã Desejo encontrar-me Com os pecadores Os marginalizados Os que precisam De conversão Os presos Os drogados Ladrões Assassinos Quero também Visitar aquelas pessoas Que não são Ou não se sentem Então pecadores públicos A todos os que Se reconhecem Frágeis Pelo mundo afora Entro na casa Do seu coração Para desejar-lhes A paz Que vem de Jesus Cristo Começo o meu diálogo E minha oração Olhando para o espelho Cristalino Da palavra de Deus Colocando-me No centro Sabendo junto com São Paulo Que é digna de fé E de ser acolhida Por todas Essa palavra Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o primeiro Mas alcancei misericórdia Por ter alcançado misericórdia Que eu converso com liberdade Com você e sua família Senhor Jesus Um dia encontraste Uma mulher adúltera Candidata ao apedrejamento Faço-me candidato Ao apedrejamento Por todas as marcas De pecado em minha vida Lançadas graças a Ti No mar da misericórdia Na história da mulher adúltera Aconteceu a maravilhosa história Na qual os homens e mulheres De todos os tempos Podem se aventurar Agradeço-te pelo teu olhar sincero Com o qual desmontaste as tramas Dos acusadores Daquela pobre mulher Contemplem teu amor A linda história Que preencheu de alegria O dia de minha ordenação episcopal Quando ouvi o relato De uma antiga prostituta Trazendo-me de presente Um verdadeiro ramalhete de graças Vinte e cinco Das minhas antigas companheiras Deixaram a prostituição Porque você tinha dito Que Maria conduz o povo Para uma terra Onde todos têm valor Eram fatos De muitos anos passados Quando paroco em minha querida Terra natal Nova Lima Em Minas Gerais Estes fatos valiam a pena Ser lembrados Os méritos são teus Filho amado da mãe bendita Entre todas as mulheres Que em minha devoção Chamo de Nossa Senhora do Pilar Nossa Senhora da Graça Nossa Senhora de Nazaré Santa Maria de Belém A mesma e simples Maria Louvo-te Senhor Porque tudo que me ensinas Quando me pões em contato Com jovens e adultos drogados Desejosos de encontrar Uma nova vida Através da chamada Fazenda da Esperança Obrigado Porque eles e elas Aprendem na graça Da Fazenda da Esperança Que só há um caminho Para sair de qualquer droga Existente na face da terra Mesmo aquelas que não têm tal nome Viver a palavra do Evangelho Dar o passo do amor ao próximo Partilhar com abertura de almas Experiências positivas Como já plantaste O bem no coração De cada pessoa humana Sei que o resto será feito Tão somente por ti Obrigado por este segredo Que se espalha pela terra Inclusive aqui em Nossa Arquidiocese De Belém Com a Fazenda da Esperança Para a cura de tantos vícios Agradeço-te Senhor Jesus Pelos dedos com que escreveste na areia Pedindo-te que as histórias dos pecados Sejam sempre submetidas ao vento do Espírito Que apaga todas as tenebrosas histórias contadas Nas páginas policiais da história Entra no coração dos que só propagam o mal Peço de que entres com tua graça Em todos os recantos de nossas cidades e do mundo Vielas ou avenidas em que prospera a maldade e a injustiça Bem amados de nossa alma Sai pelas ruas do mundo Para fazer de cada alma uma pessoa amada Como em ti tudo foi criado Desperta no coração de cada pessoa O plano de Deus A respeito de sua vida Apresento-te cordeiro imolado Que tiras o pecado do mundo As fraquezas das pessoas Que hoje pensam não serem capazes De se levantar da lama Peço-te a graça do encontro com algum dos teus discípulos ou discípulas Capazes de acender a chama da esperança para todas elas Olha para as pessoas que foram feridas pelo escândalo provocado pelos cristãos Varre com tua presença salvadora A sujeira da maldade e do fingimento Presente nos corações dos que dizem professar a fé Purifica as intenções Fazem puros os corações E faze limpas as mãos Apresento-te Senhor Jesus Tantas crianças e jovens Iniciados no crime pelas nossas ruas Tem presente em teu amor misericordioso Os pequeninos cujos olhares se tornam tão cedo Furtivos e medrosos Limpa-os com um novo colírio Para recobrar a inocência de seus olhos Lava na fonte que brota do teu lado aberto As roupas sujas de todos nós Pela força do teu amor misericordioso Senhor Quando a mulher adúltera se viu diante de ti Depois de se afastarem todos os acusadores Tu não a condenaste Mas abriste o horizonte Para todos os que depois delas se experimentaram pecadores e frágeis Nem eu te condeno Podes ir e de agora em diante não peques mais Tu não te acomodas com nenhum pecado Já que tiras o pecado do mundo Podes amar os pecadores e abominar o pecado Dá-nos pois repulsa a todo tipo de maldade e pecado Esquadrinha nesses dias da quaresma do jubileu O mais íntimo de nossos corações Para que se faça luz E a misericórdia Vença o pecado Faz o Senhor Jesus de tua igreja Conduzida pelo sucessor de Pedro Mensageira e portadora da paz e do perdão Neste jubileu da misericórdia Que seja corajosa na proclamação da verdade do Evangelho E cheia de mansidão para ir ao encontro dos pobres e pecadores Dá-lhe a graça De submeter a força de tua palavra que é a verdade Todas as pessoas e estruturas empenhadas na evangelização Concede a todos os cristãos A certeza da força redentora do teu Evangelho Saibamos cantar com toda a força de nossa alma Vitória, tu reinarás Ó cruz, tu nos salvarás Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz Tu és um sol fecundo de amor e de paz Ó luz Aumenta a confiança do pobre e do pecador Confirma a nossa esperança Na marcha para o Senhor A sombra dos teus braços A igreja viverá Por ti no eterno abraço O Pai nos acolherá Vitória, tu reinarás Ó cruz, tu nos salvarás Com alegria, eu dou a bênção para todos Para a vivência desta semana Quinta semana da quaresma Preparando-nos para a semana santa que se aproxima Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto